Vamos avançar então com a análise de mercado e damos as boas-vindas ao Hugo Ramos. Ora viva, Hugo! Que também já foi vítima daquilo que nós estamos a sofrer agora, já esteve-nos a dar umas dicas. Boa noite, Paulo! Boa noite, Hugo! Eu estava-vos a vir no backstage e o Paulo estava a dizer que está a demorar muito mais do que quando foi comigo. Comigo foi dois ou três dias até devolverem o canal. Mas isso se calhar é para vocês que falam português, pá. Porque eles assim têm que ir arranjar um gajo qualquer. É verdade, é verdade. Não, não, não. Por acaso fiz inglês? Por acaso tudo o site estava em português? Não, mas eu estava a falar da revisão do vídeo. Não, eu estou a falar da revisão do vídeo. Ah, da revisão, ok. Porque eles agora vão ver o vídeo finalmente. E vão ter que arranjar um tuba qualquer lá nos Estados Unidos para ir ver os vídeos, pá. É mais difícil, pá. E mesmo assim não deve perseguir o João. Tem que arranjar mesmo alguém do Norte daqui. Não dá para ver. Seja o João Brasileiro, não consegue entender o João. Não, mas já agora eu partilho um bocadinho a minha expressão. Eu há uns meses atrás também fui bonito do YouTube. Aliás, eu já fui bonito em quase todo o lado. É por tua causa, mano. Eles vêm a tua cara e eles, ó, é para banir. Mais recentemente tenho sido banido no Twitter, mas fui banido uma vez no YouTube também. Há uns meses atrás. Ainda estava a começar o canal. Tinha para aí dois meses ou três. E fui banido a meio de um stream. Até estava a fazer um live stream. Ao fim de dez minutos baniram-me. Continuou a falar sozinho. Nem sabia que já ninguém estava a ver. Mas pronto. Só passado uns minutos é que me apercebi. Quando comecei a receber uma data de e-mails no telemóvel, fui ver o que é que estava a passar e realmente diziam que tinha sido banido e, portanto, parei o stream. Mas logo nesse dia, como muitos dos followers que eu tinha no Twitter também são os followers do canal, eu pus uma mensagem no Twitter por indicação do Tom Veis, curiosamente, porque ele também já foi banido e depois explicou-me o que é que eu tinha que fazer. era pôr um tweet no Twitter com o time YouTube referenciado e depois dizer ao pessoal para fazer imenso barulho nesse tweet. E eles logo no próprio Twitter responderam passado uns minutos, disseram para ir fazer o apelo que eles iam logo tomar conta da situação e ver o que é que estava a passar. E devolveram-me o canal ao fim de dois ou três dias. Eu fui banido num sábado, a meio daquele live stream que eu faço aos sábados, e o canal estava de volta na segunda-feira. Portanto, segunda-feira à noite, ou terça, já não lembro. O que se passou é que eles nunca dizem qual é o motivo. Portanto, o pessoal está aí a querer saber porquê que foi banido, mas eles nunca dizem qual foi o motivo. O que às vezes acontece é, eles devolvem o canal ou não devolvem. Agora, dizer porquê que foi banido inicialmente, eles nunca vão dizer, porque isso faz parte da própria política da empresa, não revelar quais são os motivos. Claro que a gente já sabe que muitas das vezes é aquele bot automático que está à procura de coisas e, por engano, bana um canal qualquer, como fizeram com o Pompoliano, não é? Mas, pronto. Quis só partilhar a minha experiência para o pessoal também ter um bocado a noção que às vezes demora dois dias ou três, outras vezes pode demorar mais, depende das revisões manuais, porque eles vão ter que, a partir do momento que o canal é banido, eles vão ter que fazer uma revisão manual e vão ter que ver os vídeos e não sei o que isso, pode demorar imenso tempo. Portanto, é tudo uma questão de tempo agora e esperar um bocadinho. Vamos ver, vamos ver o que é que acontece, mas... Pá, eu já dei o meu apoio no Twitter, já chamei o pessoal, já fiz aqui o posto também, mas pronto. O Goku e o Sufio 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 também. Também têm estado a puxar o pessoal para dar uma ajuda lá no Twitter, para fazer barulho. Epá, agora é esperar um bocadinho e espero sinceramente que vocês recuperem o canal, como é óbvio. Porque assim, se os talibãs podem ter canais no YouTube e não são banidos, epá, eu acho que o Art Fork Café não é mais perigoso que os talibãs. Se nós não fazemos mal a uma mosca. Mas pronto, é isso. Então vá. Vamos lá, análise de mercado. A ver... Até agora. Esta foi uma semana de all-time high. É verdade. É verdade. E de correção. Tem sido uma semana cheia de emoções. É verdade. De alto e baixo. Já agora, foi uma semana ótima para mim. Também aproveito para dizer que ontem fiz um live stream super fantástico. Quem gosta mesmo de... Epá, da análise técnica. Ontem tive a sorte de finalmente conseguir ter o Fibossuani no meu live stream. Foi fantástico. O gajo é um poço de conhecimento. Bate-me aos pontos. Eu tenho que dar o respeito que ele merece, obviamente. Ele sabe muito mais disto do que eu. E tive uma sorte incrível de ele ter aceito o convite e ter entrado na live de ontem. Por isso, quem gosta mesmo de análise técnica feita por um profissional com muito mais anos do que eu, de experiência do que isto, e eu tenho que reconhecer. E de quem é considerado o melhor analista de Fibonacci que existe em termos de gráficos. Epá, vejam o vídeo de ontem. Foi espantado. Foi espetacular. E o pessoal adorou. Pronto, era só para dizer isso. Mas, pronto. Gostei bastante de ter o gajo lá. E ele é super simpático. Foi espetacular em ter aceito o convite. Agora, o que é que temos aqui? Em termos de mercados, vamos lá ver. Epá, finalmente a Bitcoin está verde. Há bocado estava vermelha até dizer chega. Ah, estamos em live, mano. Animou-se, animou-se. Vou só fazer aqui um refresh. Já fiz o refresh. Isto é mais ou menos uma perspectiva geral do que é que se está a passar. Eu gosto de sempre... Agora, ultimamente, tenho começado sempre por aqui a mostrar mais ou menos como é que estão as coisas. Olha, antes de começar, tens uma pergunta. Diz, diz. Goku, cripto, cripto airdrops. Muito brincadeira. Hugo, podes explicar a iniciantes aquela bela do 8K há uns dias? Como é que aquilo foi possível? Epá, aquilo basicamente é um price squeeze. Ou seja, é um price action squeeze. Eu ia passar para lá daqui a pouco, mas posso, antes de começar por aqui, posso já dar aqui um saltinho ao gráfico. E mostrar... É assim, eu estou aqui na... Eu não sei bem qual é a vela que ele está a falar. Será a vela do all-time high? É isso? Não, 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 não. Aquele crash que houve na Binance. Será isso? Ah, está a falar do crash da Binance. Não, aquilo é esquema. Aquilo é esquema. Aquilo é esquema. Eu pensava que ele estava a falar aqui desta vela muito grande que fez o all-time high, mas não, esta também não tem oito capas, é verdade. Imagino que seja essa. Não, aquilo é esquema. Aquilo é esquema da Binance. A Binance está com problemas. Não sei se vocês sabem, mas a Binance está com imensos problemas e já foi ultrapassada em termos de volume de futuros, até já foi ultrapassada pela GME. Portanto, a Binance está com problemas de aceitação em alguns países por causa da regulamentação e não sei o quê. Ah, e aquilo foi um esquema qualquer, alguma baleia que fez uma venda daquelas para lixar os futuros e para fazer, pronto, para fazer dinheiro. Basicamente é o que eles fazem. As baleias, quando têm muito dinheiro, podem fazer ainda mais dinheiro com esse muito dinheiro. O que fazem é um short squeeze, ok? E vendem imenso no spot market, mas antes de venderem imenso as bitcoins no spot market, fazem um short, ok? E como o pessoal estava todo longo, por causa do all-time high, aquilo foi uma jogada de um gajo que foi muito inteligente, foi. Estava tudo longo. Epá, se eu vender aqui 100 ou 200 milhões de bitcoin no spot market, isto vai por aí abaixo, e eu vou limpar estes longos todos e vou fazer eu um short, estás a ver? E portanto ele fartou-se de encher, de certeza, com aquilo. É basicamente aquela... Eu não chamo manipulação a isto. Porquê? Epá, isto não é manipulação tomar, é eu ter o dinheiro dele para fazer a mesma coisa, percebes? Portanto, manipulação é diferente. Eu manipulação chamo jogadas de bastidores e coisas por trás daquilo. Mas tem um gajo que tem muito dinheiro e pronto. É um gajo que tem muito dinheiro e decidiu fazer mais dinheiro ainda, basicamente é isso. Não, estava aqui a dizer só uma correção, o S não é Futuros. O? Que não é Futuros. Não, eu sei, eu sei, eu sei que aquela vela foi no spot. Foi no spot, exato. Pronto, aquela vela foi no spot, mas eu vou explicar outra vez que já não perceberam. O que o gajo com muito dinheiro faz é, ele nos futuros faz um... Mete short. Ele faz um short para ir com 100 vezes, ok? Muita grande. E depois vende em spot. Vai ao spot e vende 200 ou 300 ou 500 milhões em spot. Exato. Agora o que é que acontece? O mercado vai por aí abaixo, lixa as longos todas, as longos que estão nos futuros, e ele fica com o short a ganhar imenso dinheiro. Basicamente é isso. Ou seja, ele faz mais dinheiro, ele faz mais dinheiro nos futuros com o short, do que possa ter perdido no spot. Perdido no spot, exatamente, é isso mesmo. Pronto, basicamente é o que faz aquele tipo de velas, que vai até às 8 capas. Pronto. Obviamente que aquilo depois despultou uma série de triggers em cadeia, não é? Começou tudo a perder, começou tudo a ser liquidado. Obviamente que ele não foi vender no spot aos 8 capas. Ele começou a vender, mas começou a vender lá em cima. Só que depois aquilo começa a fazer liquidações por aí a fora nos futuros, depois afeta o spot, porque o pessoal fica com medo e começa tudo a vender. Pronto. E faz uma reação em cadeia, digamos assim. É isso mesmo. Nós hoje também vamos falar sobre isso. É isso que eu acredito que aconteceu. Só há outra hipótese. Que é, se não foi isto que eu acabei de explicar, então foi falcatrua da Binance para ajudar algum amigo. Que eu não quero acreditar que eles tenham feito isso, não é? Ok. Agora, continuando. Espero que o Goku tenha ficado escorcido. Ficou, ficou. Ele já agradeceu aqui no chat. Agora, continuando aqui para o mercado. Portanto, aqui a visão geral do mercado em números. Temos a Bitcoin neste momento praticamente em 61 mil. Tem-se aguentado bastante bem no suporte que eu disse quando estávamos a fazer o all-time high. Aliás, eu estava a fazer o live stream quando o all-time high aconteceu e eu estava a dizer, pessoal, não fiquem muito excitados porque a gente ainda pode ir novamente aos 59, 60. Quem sabe deixar uma vela, uma shadow, uma week para baixo até aos 58, para aí fora. Portanto, tenham cuidado porque isto está-se a compor aqui um squeeze e é provável que se faça aqui uma correção. Eu disse isto durante o all-time high e aconteceu. Mas, felizmente, que foi mais ou menos até um bocadinho acima do que eu tinha previsto. Eu tinha falado em 59, fomos aos 60 e 300, acho eu, ou aos 60 e qualquer coisa. Portanto, neste momento estamos em 61 mil. Está bom. Está-se a aguentar o suporte que eu tinha previsto. Agora vamos ver como é que isto continua. O price squeeze já acabou. Vamos ver se conseguimos recuperar. Neste momento, em termos de volume, nos últimas 24 horas, isto é spot market. A Bitcoin transacionou, ou fez trade, houve trade no mundo inteiro nas últimas 24 horas de 15.4 bilhões de dólares. O segundo lugar aqui, o Ethereum, ficou pelos 6. Portanto, a Bitcoin está com 3 vezes mais trading nas últimas 24 horas. E estes malucos aqui do número 3, parece que disparou por aí acima também. Ninguém sabe porquê, mas pronto. Ok, o Ethereum finalmente chegou novamente aos all-time highs de abril, que tinha já estado nos 4 mil e qualquer coisa. E a Bitcoin, neste momento, está-se a aguentar no suporte, o que é bastante bom. E o que tem feito, basicamente, as outras moedas subiram um bocado, porque a Bitcoin corrigiu e agora está no suporte e toda a gente sabe que quando a Bitcoin corrige e depois fica a fazer acumulação, as outras sobem sempre um bocadinho mais. O Ethereum subiu 3% e a Bitcoin está, neste momento, com 0.4% de subida nas últimas 24 horas. Portanto, basicamente, é este o overlook aqui do mercado. Agora, vamos passar para os gráficos que eu deixei aqui. Ok, já agora que estamos neste gráfico, que eu mostrei há bocado, esta cor que vocês veem aqui, esta cor assim, púrpura, mais ou menos, eu não sei muito bem o nome disto, mas deve ser púrpura, esta cor indica um price action squeeze, ou seja, na altura que estávamos a fazer o all-time high, a Bitcoin estava, basicamente, a ser squeezed por todo o lado, ou seja, havia imensos bulls e imensos bears aqui à porrada uns com os outros, e foi nesse momento que eu disse ao pessoal, atenção, estamos num price action squeeze e, apesar de termos feito um novo all-time high, podemos corrigir novamente e fazer aqui ir até aos 59 ou até aos 60. E, basicamente, foi o valor dos 59, eu fui buscar aqui à parte de baixo do trend channel, que é este zig-zag verde, que eu posso aumentar um bocadinho para vocês verem melhor, se calhar, assim, pronto, esta linha verde em zig-zag aqui é o bottom do trend channel e foi, basicamente, onde ela foi. Reparem como a perfeição em que isto foi, o trend channel aqui e aqui a Bitcoin corrige e vai, precisamente, à parte de baixo do trend channel para fazer, novamente, um saltinho para cima e continuar a acumulação. Portanto, foi, basicamente, aqui que eu fui buscar os valores dos targets que eu tinha para esta correção, à volta dos 59, 60, e não só, também fui a esta linha laranja a traquejado que aqui está, que corresponde ao breakout do third range boundary que aconteceu em abril, antes do all-time high, e, portanto, houve aqui também nesta zona um breakout e tornou-se esta resistência em suporte e, portanto, juntou-se o suporte desta linha laranja que vem em 10 de abril com o bottom do trend channel e, portanto, a minha primeira previsão, o meu primeiro target para uma correção seria, precisamente, os 59. Mas vamos aqui voltar ao início, eu só aproveitei para dar esta explicação porque pensava que era este gráfico que o Goku estava a falar. Vamos aqui começar pelo início e vamos ao Cup & Handle no Total Market Cap, que, neste momento, como vocês já sabem, eu já tinha referido a esta Cup & Handle com um target de 3.65 trilhões, como sendo um dos primeiros targets a atingir antes de uma possível correção maiorzita, ok? Neste momento, nós temos um bear signal aqui em cima, que é o triângulo vermelho. No entanto, apesar de termos este bear signal aqui em cima, ela continua a lutar, portanto, todas as moedas juntas, que é isso que é o Total Market Cap, continuam a chamar imensa gente, ou seja, está a entrar dinheiro no mercado e a luta por esta posição continua bastante ativa, portanto, temos aqui uma vela verde hoje, porque isto é um gráfico diário, portanto, com velas diárias, e apesar de termos tido esta pequena correção, já estamos novamente a subir um bocado. Estamos, neste momento, nos 2.55 trilhões e, apesar do bear signal, este bear signal normalmente obriga o gráfico a vir até ao bottom do trend channel, que foi o que aconteceu na Bitcoin, como vocês viram no outro gráfico, mas aqui está-se a verificar uma força enorme da parte dos bulls, e os bulls, neste caso, são todos os bulls, porque são todas as moedas em conjunto, portanto, está-se a verificar aqui uma grande força e estamos a evitar uma queda maior até ao bottom do trend channel, que seria à volta dos 2 trilhões, 1.95, mais ou menos nessa onda. O que eu não esperava que tivesse a acontecer, porque eu, sinceramente, com esta correção que tem estado a ver, eu esperava que já tivéssemos caído um bocado mais aqui no Total Market Cap, mas, pelos vistos, estamos a aguentar bastante bem. Portanto, o momentum está novamente a subir, aqui em baixo, o que também é muito bom sinal, apesar de eu ter um exit signal a dizer que era a altura de sair do mercado, porque provavelmente ia haver uma correção grande, os bears pararam de fazer pressão aqui atrás e os bulls continuaram, como vocês veem, os bulls têm continuado até agora, os bears pararam aqui atrás, e neste momento, esta linha laranja que estão aqui a ver, que vinha a descer, que é o momentum, já neutralizou e já começou a subir um bocadinho. Portanto, isto dá-me indicações, tudo isto dá-me indicações que, neste momento, o mercado está extremamente bullish, apesar das movimentações dos preços não estarem a demonstrar isso. Portanto, isto leva-me a acreditar que há aqui uma divergência bullish em termos de price action e de, basicamente, osciladores, portanto, os indicadores que eu tenho. Ou seja, há bastante malta aqui nas sidelines a entrar e a pôr dinheiro, mas com muita pressão de venda também por parte dos bears que estão a tentar livrar-se de algumas coins. Portanto, é esta a ideia que eu faço neste momento da visão global do mercado, em termos de market cap total, e estar-se a aguentar aqui em cima é muito bom sinal, muito bom sinal não termos já, vindo cá para baixo outra vez, fazer um retest destes níveis. E, portanto, em termos do mercado global, eu acho que estamos com uma visão bastante bullish da coisa. Aqui, na dominância. A dominância está a corrigir um bocadinho. Como eu tinha dito da última vez, já fizemos o double bottom e começamos a subir. Já fomos até aos 48, quase 48, 47 ponto... Qualquer coisa, já vai ver aqui em cima da vela mesmo. Ora, o high foi 47,72. Portanto, tivemos quase uns 48% de dominância da Bitcoin, depois do double bottom cá em baixo e do bull signal, que é este triângulo azul que está aqui em baixo. E o momentum, não sei se vocês estão a reparar, mas o momentum neste momento está mesmo aqui nas últimas, nas últimas, nas últimas. Ou seja, em termos de sine wave, estamos a começar a subir. E em termos de momentum, não podemos descer mais. Portanto, eu diria que esta pequena correção que houve hoje, isto vai voltar a subir e vamos continuar até pelo menos aos 50, 52%. Nesse momento, quando estivermos mais ou menos em 52%, vamos encontrar não só a linha dos 50% do contexto, que são estas barras cinzentas, o contexto da resistência e do suporte, mas ao mesmo tempo também vamos encontrar o topo do 30 channel. Ou seja, isto está-se tudo a compor para que a Bitcoin, quando chegar mais ou menos aqui aos 50, 51 ou 52%, encontrar uma forte resistência que não só vai ser o topo do 30 channel com uma linha dos 50% do contexto e também esta linha de resistência aqui que foi suporte anteriormente, mais ou menos ao mesmo nível dos 52%. Portanto, eu diria que a dominância da Bitcoin vai continuar a subir, depois desta pequena correção, e muito provavelmente vamos ter dificuldades em ultrapassar os 50% e nessa altura será o momento de fazer uma reavaliação deste gráfico e tentar perceber o que é que vai acontecer depois. Mas neste momento eu continuo a dizer que a Bitcoin muito provavelmente vai até aos 50% novamente e depois logo se vê, quando encontrar aqui as resistências, o que é que vai acontecer. Quando o momentum começar a subir e começar a ir por aí acima, eu acho que vai dar um impulso bastante bom para ultrapassar a linha dos 50% e depois logo se vê onde é que está o momentum. Se está a meio do caminho, poderemos continuar a forçar a resistência. Se o momentum já estiver cá em cima, muito provavelmente poderá haver novamente outra correção aqui na dominância. Agora, indo para o gráfico em concreto da Bitcoin, temos aqui uma situação bastante boa, desculpem, temos aqui uma situação bastante boa no gráfico mensal, não sei se já falei nisto no Art4Café ou não, mas na semana passada não sei se falei só no... Sim, foi na semana passada, sim. Ah, ok. Pronto. Continuamos, portanto, com o gráfico mensal acima do último feixe mensal. O último feixe mensal foi basicamente a abertura desta vela vermelha nos opening 58.787. Portanto, estamos acima disso. Neste momento, se o mês de outubro fechasse, tínhamos o maior feixe mensal de sempre. E temos, continuamos com a estrela verde, que significa by signal, e continuamos a ter apenas um 2 verde no mensal, o que significa que temos continuação para cima. Portanto, vamos ver se isto se verifica ou não em termos mensais. Pode haver grandes oscilações durante um mês numa vela mensal, mas o que interessa é o feixe, e o feixe falta uma semana e qualquer coisa. Portanto, vamos ver como é que isto acaba. Se acabarmos acima da linha laranja e acima da abertura aqui desta vela vermelha, que foi o maior feixe mensal de sempre, é muito bom, é sinal positivo. As moving averages continuam a subir como as malucas, continuam todas por ordem, portanto, aqui nem temos a púrpura porque não existe a mensal com 200. Temos só dos 100, dos 50 e dos 20, e estão todas ordenadas. No RSI, estamos a sair de uma fase neutra para começar a subir novamente, o RSI já está a entrar em overbought, portanto, está a ficar um bocadinho esticado demais. O MACD também está a inverter a tendência que tinha demonstrado no mensal vir a descer estas barras todas, já está neste momento com uma barra verde escura a subir novamente. Portanto, o MACD mensal também está positivo, está bullish. E temos a linha azul a distanciar-se da linha laranja, já praticamente a chegar a uns níveis um bocadinho elevados, mas esta acumulação que estamos a fazer agora é capaz de abrandar isto um bocadinho, e talvez tenhamos mais tempo ainda para continuar a subir. Portanto, veem que aqui ela esteve quase paralela e depois começou a distanciar-se, isto é momentum bullish, obviamente. Portanto, em termos mensais estamos bem, em termos de gráfico mensal. Agora, aqui no semanal, aqui no semanal temos uma vela que eu não gosto. Portanto, o gráfico semanal era sempre aquele gráfico que eu gostava sempre. Neste momento eu não gosto desta estrutura e já só faltam, deixa-me ver aqui, faltam um dia e três horas para fechar esta vela e, portanto, basicamente temos pouco mais de um dia para esta vela inverter um bocadinho. Eu não gosto desta configuração porque isto é uma vela doji em estilo shooting star e, portanto, é bearish. Se fecharmos assim, é mau sinal, eu não gosto, é sinal que a próxima vela poderá continuar a descida e eu preferia que esta vela fechasse, não só a verde, como um bocadinho mais acima do que o fecho da anterior. Apesar de continuar a ser um doji, já era um doji, um bocadinho menos doji, porque era um bocadinho mais comprido o corpo da vela e tinha aqui uma indicação mais bullish se fechasse no verde. Apesar disso, o MRI indicator diz-me que estamos aqui num 3 verde e, portanto, há mais espaço para continuação para cima até ao 9, vamos ver se isso verifica ou não, visto que no Elliot Wave estamos numa onda 3 e, portanto, a onda 3 tem que ser maior que a 1, foi esta aqui, isto foi a onda 1, isto foi a onda corretiva 2 e agora estamos na 3 e, portanto, a 3 tem que ser mais estendida do que a 1 e é o que diz a teoria Elliot Waves e, portanto, eu continuo à espera que este 3 verde no MRI nos dê mais espaço para continuarmos a subir no mensal, apesar de eu não gostar muito desta vela. Vamos ver como é que isto acaba. Em termos de moving averages, já está tudo ordenado, continua tudo ordenado, nem sequer chegamos a cruzar, o que é muito bom sinal aqui, chegamos a estar paralelos, mas a dos 20 períodos continua a subir mais do que a dos 50, portanto, neste momento também está bullish. Mais sinais bullish é o RSI, que continua a subir, apesar de ter feito agora aqui por causa desta correçãozita, fez aqui uma linha neutra, basicamente sideways, aí para o lado, mas continuamos acima da trendline. O MACD no semanal está extremamente bullish também, portanto, chegamos a estar quase a cruzar para baixo da linha laranja, mas neste momento o MACD já começou a subir, a linha azul já está com mais força do que a laranja e as barras continuam também a subir. Portanto, neste momento todos os sinais são positivos, tirando esta vela que eu não gosto, no gráfico semanal é mesmo esta vela, é a única coisa que eu não gosto, é termos chegado ao MRI, aqui à linha de resistência do MRI, que são estes pontinhos vermelhos, e ter sido rejeitado o price action no all-time high dos 67 mil, e poderíamos ter voltado para baixo, mas não ficar vermelha a vela, neste momento está vermelha, vamos ver se conseguimos fechá-la no verde daqui a um dia e poucas horas. Portanto, isto é a visão semanal da coisa, está visto, não há muito mais a dizer aqui. Tenho aqui um terceiro oscilador, que eu ainda não informei muito das pessoas sobre o que é que se passa, mas ainda estou em avaliação, estou a ver se isto realmente corresponde à minha expectativa, portanto, na altura que isto estiver bem estudado, este oscilador aqui, eu depois logo explico melhor o que é que se passa. Agora, aqui no diário, mais rapidamente, e aqui sim consegue-se ver a linha do suporte que eu falei, esta linha do highest weekly close, que é a linha laranja tracejado, aguentou perfeitamente aqui o preço, portanto, aqui no gráfico diário, eu gosto mais deste price action neste momento que nós temos, do que no semanal, porque o semanal tem aquela vela horrível que eu detesto sempre um doge vermelho no fim de uma subida, é praticamente dizer quase meio caminho andado que vamos continuar a descer, mas aqui no gráfico diário temos aqui uma situação interessante, é que nós há uns dias atrás tivemos um MRI top, que é esta seta vermelha, e o MRI top normalmente diz que ou fazemos uma correção, ou fazemos inversão do trend, ou seja, começamos uma contagem vermelha até 9, ou fazemos o 1-2-4 candle correction, que é a tal correção de uma ou mais até 4 velas, e que depois poderemos continuar para fazer novamente o trend, que é o que está a acontecer neste momento, portanto, tivemos este MRI top aqui, não foi respeitado, houve mais uma vela acima, portanto, a Bitcoin continua a subir até o novo time high dos 67, no entanto, começamos a fazer a correção na vela seguinte, portanto, estamos a fazer a correção aqui, com 1, 2, 3, 4, e esta sendo a 4ª vela, apesar desta série subir, conta também com o 1-2-4 candle correction, porque a correção é toda ela feita a partir daqui, portanto, 1, 2, 3, 4, temos 4 velas, e já estamos na 4ª vela a fazer a inversão, assim que tocamos na linha do highest weekly close, que é a tal que já vem de Abril, e que foi resistência, e que neste momento é suporte. Portanto, isto é muito bom sinal, no gráfico diário, estarmos neste momento a fazer suporte, neste suporte que já vem desde Abril, e estarmos a fazer a inversão do preço, vamos ver se continuamos com esta vela assim, se esta vela fechasse assim, já não era nada mal, é bastante interessante, porque eu gosto desta configuração, e provavelmente a partir da 1 da manhã começar uma nova vela diária e continuar a subir seria o melhor cenário possível. Não só estamos a fazer suporte aqui, como já tinha referido há bocado, como também no gráfico diário, está-se a aproximar aqui a moving average, a simple moving average dos 20 períodos, que daqui a dois dias também já está em linha com o suporte que vem desde Abril. Portanto, neste momento eu acho que este suporte, a cada minuto que passa, torna-se mais forte, porque a linha já está a subir, e amanhã e segunda-feira vai estar praticamente uma em cima da outra, e portanto, eu acho que aqui vamos fazer um bom suporte, e muito provavelmente, a maior probabilidade é haver aqui uma reversão do preço e continuação para cima. No entanto, tudo é possível, atenção. Mas há outro sinal também positivo, que é o facto dos 100 períodos já ter ultrapassado dos 200, e neste momento temos no gráfico diário todas as moving average ordenadas, como deve ser, que é a do time frame mais pequeno, em cima, a seguida dos 50, a seguida dos 100, e a seguida dos 200. Portanto, houve aqui, digamos, uma golden cross, apesar do pessoal já saber que eu não ligo muito às golden crosses, nem às death crosses, mas, no entanto, há muita gente que acha isto um sinal positivo, e eu só estou a referir, porque também pode ser positivo neste aspecto. Reparem que, quando houve aqui o cruzamento, também foi quando houve a maior subida até o all-time high, portanto, há aqui uma correspondência exícita, apesar de eu não ligar muito às cruzes, digamos assim. Ok, gráfico diário. Outra coisa boa é que já estávamos overbought e com esta pequena correção que fizemos nos últimos 4 dias, voltámos ao território normal e agora o RSI está neutro, portanto, esperamos que possa haver, novamente, aqui uma continuação para o lado de cima e continuamos acima da trendline. O MACD, que eu não gosto, portanto, o MACD, no diário, está neste momento a cruzar para baixo da linha laranja, portanto, apesar de, no semanal, estarmos com um MACD bastante positivo, no diário não estamos, estamos neste momento aqui a fazer um crossover, a linha azul provavelmente vai passar para baixo da laranja se isto não começar a subir na próxima vela diária e as barras já estão praticamente no zero a fazer o flipping para o downside, portanto, para o lado de baixo, o que no MACD eu não gosto muito no diário, portanto, é a única coisa aqui neste gráfico que eu não gosto. No semanal era a vela, aquele doji, e no diário é o MACD que eu não gosto e, portanto, há aqui um sinal bearish, apesar do resto que é positivo. Tirando isso, nas 4 horas temos aqui a BitMEX funding rate não está assim com grandes coisas, está normal, não está bastante esticada como teve no dia do all time high, vejam aqui no dia do all time high os longos todos e foi isto, lá está, o que eu estava há bocado a explicar ao Goku foi o facto de haver estes longos todos no sentido do preço ir para cima, que o pessoal estava a fazer longos com extrema, com muito leverage, que muito provavelmente aquele gajo que tinha muito dinheiro para gastar e não lhe apetecia fazer mais nada se não lixar a vida dos outros, mandou um short de 100 vezes para baixo e depois vendeu para aí meio bilhão e fez o preço de ser no spot e cortou-se de encher. Portanto, normalmente o que acontece é isto, é quando temos aqui uma vela ou neste caso uma barra na BitMEX a mostrar esta leverage toda para o upside, portanto, para o lado de cima, normalmente há sempre um gajo que tem mais dinheiro que os outros que os lixam e depois faz um short e vende no spot que é para lixar a malta toda. Basicamente foi isso. Deu a oportunidade a outros entrarem também, mano, que eles tinham ordens cá em baixo. Lixado muito longos, se apesar de esta liquidada. Há histórias do pessoal que comprou a 8K. Exatamente. Foi isso, ou também pode ter sido aquela situação que eu disse que a BitMEX lá ou o Chinoka se calhar queria ajudar um amigo que tinha alguma ordem de compra aos 10 mil ou aos 8 mil e então também pode ser. Eu ia me usar a BIM que tem um dólar. Eu não quero acreditar muito nisso, eu quero acreditar que a Binance ainda é minimamente legítima, mas pelas últimas coisas que eles têm andado a fazer eu já tirei de lá tudo o que tinha. Pronto, isto é só, mas isto sou eu, cada um faz o que quer. Eu tinha lá a Bitcoin e já tirei toda. Eu estou a chegar um bocado atrasado, desculpa-te não interromper-me na conversa. Olha o Nelson, está tudo bem. Olha o Nelson. A cara dele está top. Está top. Não, mas olha, pá, eu tive a ver aquilo acontece na Binance US, estamos a falar de um volume naquela candle em particular de um volume de 500 moedas, números redondos, 30 e tal milhões de dólares números redondos também que não são porque aquilo toma uma série de targets mas vamos partir do pressuposto que o máximo poderiam ser 33 milhões de dólares. Aquilo acontece exclusivamente naquela exchange, aquilo não afeta o mercado como um todo. Acontece naquela exchange. Afeta um bocadinho, Nelson, porque não sei se tu sabes mas as exchanges têm em todas um acordo que partilham em tempo real partilham os preços que estão a praticar para uma determinada moeda para não haver grandes diferenças entre as próprias exchanges. É verdade, é verdade. E quando isso acontece, quando a Binance faz aquilo, obviamente não faz as outras todas irem para os 8 mil mas afeta um bocadinho também. Claro, não. Afeta até porque os botes de arbitragem procuram tirar partida e mais valia de um as para as outras. Exatamente. É, mas o Mark Price nos futuros normalmente é um cabaz de várias exchanges com diferentes coisas. Sim, não. Mas é um cabaz Eu já tinha comentado aqui convosco isto sabe que isto pode acontecer por erros por erros casuísticos, não é? Coisas que acontecem Pode ser um glitch. Acontece, não é? Pode ser um glitch. Pode acontecer porque porque a exchange de facto começa a cancelar ordens começa a cancelar ordens e cria ali um gap no order book mas pode acontecer por fenómenos mesmos sociais o order book tem pouca pressão em valores altos e muita pressão em valores baixos alguém que percebe isso há um bot que detecta isso e liquida aquela malta toda ou em vez de liquidar no sentido do short pode fazer um long porque há ali um gap no sentido do ganho de preço e num minuto detectando essa situação o que o bot faz é detectar que está ali a condição ideal e executa uma ordem isso pode acontecer sem a exchange ter intervido mas também pode acontecer com site trading não é? Pode ter acontecido com site trading Eu não estou aqui dizer aliás eu disse várias vezes que não queria acreditar que fosse a Binance a fazer aquilo não é? Pronto está aqui o João Santos a dizer com toda a razão Binance e US tem pouca liquidez isso mas isto não foi na Binance e US foi isto não foi na Binance e US foi foi na US foi na Binance e US não foi na Binance em geral então cada vez acredito mais que foi uma boleia que vendeu 50 milhões no spot para fazer um short pronto porque a falta de liquidez é assim agora eu olho para este gráfico eu olho para aqui e digo assim epá tenho aqui não sei quantos longos olha para isto no dia do all time high os longos subiram assim de uma forma estúpida eu se tivesse 50 milhões eu agarrava nos 50 milhões fazia um short 100 vezes e vendia os 50 milhões no spot e fazia 200 milhões e fazia 200 milhões e até foi mais foi mais foi pior que é a baleia primeiro coloca uma trap ou seja coloca uma buy order nos 8k e shorta e vai vai recomprar ordens onde ela tinha colocado a ordem dela de compra e outras que é ele deve ter identificado ali um gap ou seja imagina no order book tens muitas ordens próximas do preço médio não é ali próximo dos 66 65 e depois tens ali um gap enorme dos 60 para os 10 em que há ali um volume relativamente interessante mas é menor estás a ver e isso deve ter acontecido numa fração de minutos aliás foi mesmo no minuto e ela executa aquilo é uma como é que dizer houve ali uma conjugação de fatores que acontece uma no milhão e há ali um algoritmo que está permanentemente a monitorizar e executou viu que estava ali essas condições ideais e executou aquela operação que já estava pré-programada para fazer também pode dar-se o caso de insight trading isto é um cancelamento em massa de ordens que foram colocadas pelos utilizadores mas se tivesse sido isso já tínhamos muitas queixas na net de malta a dizer olha a minha ordem foi cancelada e por isto é que isto aconteceu isso já aconteceu no passado situações depois a malta vai reclamar para a net nós não vimos nada disso vimos de facto ali aquela coisa que aconteceu que já aconteceu por exemplo no passado na Coinbase recordam-se na Coinbase houve mesmo um trading por parte do colaborador a Coinbase a Coinbase a Coinbase a Coinbase a Coinbase a Coinbase isso foi precisamente antes de nós passarmos o anterior all time high dos 20k estávamos para aí nos 17 ou 18 e houve um dia que fomos aos 11 foi uma coisa brutal olha até que o João Santos é um gajo informado ele está a dizer foram exatamente 2 segundos é o suficiente é o suficiente para a baleia fazer aquilo que eu disse isto são claro são bots que já estão ali à procura dos fatores ideais do mercado detectam e executam e eu não tinha noção é que isto tinha impactado o restante mercado em 2 segundos pronto isto em 2 segundos já parece que é verdade mas o preço nas outras não deixou muito basta colocares uma ordem de 500 BTCs que o mercado começa a mexer sozinho com os botes e foram mais 470 moedas no total sabe o que é que a conclusão é que se tira daqui também não é só esta mas uma das conclusões ainda estamos demasiado cedo ainda temos players com grande capacidade de fazer estas pequenas variações que depois acabam por se simplificar não é com as com as levas mas ainda temos essa essa mas com com a continuidade do mercado é falta de liquidez é com a continuidade deste mercado o que vai acontecer é que haverá cada vez mais dispersão de moedas isto vai ser cada vez mais difícil de se realizar mais difícil sim é de acontecer pá mas são são situações eu quando vi o alerta também fui a primeira coisa que fui fazer fui logo a BinanceOS ver onde é que isso tinha acontecido no exato ponto em que isso tinha acontecido porque a mim preocupava mais era o volume e curiosamente se vocês analisarem o volume dessa candle no gráfico do minuto vão perceber que a maior parte do volume está a concentrar entre os 66 e os 63 ou seja não há ele vai de facto aos 8K mas ele vai aos 8K para buscar meia dúzia de moedas não vai não vai ali buscar a grande concentração de moedas a grande concentração de moedas acontece entre os 66 e os 63 não lhe se viu assim tão barata a operação ou vá não foi assim tão lucrativa mas deve ter ganho bastante ele não faz isso para ter prejuízo faz isso para ter prejuízo onde é que temos ah está aqui deixa cá ver deixa ver se eu consigo apanhar aqui é tens que fazer aí um zoom in vai na COS vê lá são 460 ou só se tem erro estamos num gráfico 10 minutos eu queria apanhar é o gráfico de um minuto para ver se pode agora 5 minutos cá está 5 minutos e agora 1 minuto 1 minuto isso é o mesmo não não isto é o minuto agora agora é o mesmo não não tinha gostado que usaste um M grande ah já já mas depois tirei onde é que está não me lixes pá então onde é que tu andas é tens que sair a tirar zoom é que está foi o mesmo dentro da vela de um minuto portanto isto foi alguns segundos sim corresponde ao que o João Santos está a dizer tens o IMA do lado direito onde consegues ver exatamente o número de moedas dessa dessa câmera foi deixa-me ver onde é que está é do lado direito tens o IMA onde consegues visualizar do lado direito onde tens aí os ativos diz mais uma vez não mais uma vez mais uma vez de lá direito tens aí o IMA não tens aí uma ferramenta naquelas ferramentas tens do lado direito pá mas qual é pá onde tens os ativos onde tens os ativos tens aí uma opção aí aí mais abaixo acho que é a ponta com o dedo acho que é essa carrega numa qualquer é essa é essa mesmo olha posto-se camado clicaste cliquei cliquei isto dá-me onde é que está o número de moedas onde é que está o volume onde é que está o volume se pusés em cima se pusés em cima o rato em cima da candle já pus ele vai estar o volume ah está aí 493 493 agora multiplicou isso por 67 milhões por 60 por 60 mil uma média deixa cá ver são 30 e tal milhões por 65 mil porque o preço até estava mais alto mas vezes entre todos os que estamos aqui é pá isto está a quase 39 milhões portanto não foi preciso ser uma grande baleia digo-te já para fazer isto yeah yeah não foi ok foram as condições estavam é isso eu tenho para mim essa situação isto é um bot que está permanentemente à procura deste tipo de situações desta conjugação de fatores encontra ali um gap no order book e tumba e executa ok pronto olha fiquei a conhecer mais uma tool do trading view isto tem tanta coisa que às vezes já nem sei tudo o que eles têm para aqui ainda bem que descobri esta tool que tu disseste agora obrigado isso basicamente mostra-te os elementos todos dos teus indicadores dos teus que estás a usar detalhados naquela candle e pronto para saberes o volume exato era uma informação bastante útil que nós temos aqui por exemplo eu ponho aqui em cima de uma vela e ele diz-me cá em cima naquela linha onde tem os opens e os closes não sei o que ele diz-me uma porcentagem de variação mas podia também dizer o volume em moedas é uma coisa que queria estar ali muito mais fácil de aceder mas pronto ok mas está porreiro é bom saber ok então deixa-me só terminar aqui rapidamente já não posso claro e pronto olhando para o gráfico das 4 horas basicamente eu continuo a achar que o suporte vai se manter não só pelo diário já estamos a ter a linha dos 20 a chegar ao nível do suporte que é esta linha tracejado mas também aqui nas 4 horas já temos os 100 períodos a chegar à mesma linha portanto eu acho que vai haver aqui uma acumulação Paulo se puderes fazer zoom aí no gráfico para se ver melhor desculpa se puderes fazer zoom aí no gráfico ah desculpa te esqueci-me completamente de fazer o assim vê-se melhor obrigado Paulo portanto continuo a dizer que aqui vamos continuar porque a linha dos 100 períodos já se está a juntar à linha do suporte que vem desde abril ela tem já tentado várias vezes aqui o suporte mas continua forte hoje eu por acaso vi esta vela acontecer e assim que chegou aqui este nível onde ficou o week voltou para cima rapidamente em poucos minutos voltou cá para cima portanto o suporte aqui está bastante forte nos bulls e eu acredito que nós vamos continuar a fazer aqui alguma consolidação até porque o RSI nas 4 horas já está bastante para baixo já começamos a fazer aqui uma pequena divergência bolista também porque o RSI apesar de ter feito aqui mais ou menos um sideways está a subir um bocadinho se vocês repararem está a subir um bocadinho e o preço estava a descer portanto o preço desceu até aqui e agora é que já está a subir novamente eu acredito que aqui nesta aqui nesta configuração das 4 horas o RSI e o MACD também já está a diminuir a distância entre a linha azul e a laranja eu vou fazer um zoom aqui um bocadinho melhor para vocês verem tanto o RSI está a subir um bocadinho como também o MACD já está com as barras a ficarem vermelho clarinho e a linha azul já está a juntar-se mais à laranja portanto já está a prever aqui uma pequena inversão e neste caso eu acho que muito provavelmente é possível a maior probabilidade neste momento é essa é que nós vamos fazer aqui o suporte e vamos fazer a reversão do preço para cima portanto é essa a minha expectativa e é a que tem maiores probabilidades de acontecer dada a configuração geral do que eu já falei tanto da semanal da diária das 4 horas pronto por aí fora aqui voltando só um bocadinho atrás aquela ao gráfico que eu estava há bocado a mostrar que é o Pro Framework aqui neste gráfico aqui mostra-se bem o tal que eu expliquei ao Goku há bocado também porque é que nós fizemos esta correção valente e acertamos ali porque estávamos em Price Squeeze mas neste momento eu acredito também isto também é 4 horas aqui neste gráfico acredito que vamos continuar a fazer inversão porque este suporte está forte e também temos aqui o sinal azul já aqui no Momentum temos a barra azul a indicar que estamos num período de bullish temos o círculo azul que é a indicação de bullish buy e os apesar de não termos muitos bulls ainda aqui nesta zona o Momentum está a subir se vocês virem aqui a linha laranja vinha a descer mas neste momento já estabilizou e já começou a subir portanto era só isto faltava completar há bocado aproveitei para completar agora e podemos seguir em frente ok aqui no dólar boas notícias para mim sempre que vejo uma vela vermelha no dólar é sempre boas notícias estamos a ser rejeitados pela quarta vez que fomos rejeitados aqui no MRI Resistance Line que é esta linha de pontinhos vermelhos que aqui está que corresponde basicamente a um previous swing high que nós tivemos fomos rejeitados uma vez duas vezes três vezes quatro vezes e neste momento o dólar depois de ter sido rejeitado quatro vezes porque é um ganda teimoso já começou finalmente a descer e vou esperar que não faça suporte aqui na linha laranja atracejado porque foi o último high que tivemos antes de antes desta subida tínhamos sido rejeitados aqui portanto a linha verifica-se que é coerente tínhamos sido rejeitados no entanto aqui houve um breakout normalmente os breakouts são sempre velas maiores que as outras porque quando rebentam uma resistência normalmente basta pouca liquidez a seguir para subir bastante mas depois foi parado novamente pela conjugação aqui da linha de resistência do MRI com a linha dos 100 períodos que é a linha vermelha que vem a descer por aqui abaixo portanto eu acredito que o dólar agora aqui faça uma pequena inversão vamos ver se na próxima semana vai fazer suporte na linha verde dos 20 períodos ou não se não fizer poderemos estar perante mais uma descida do dólar para aí testar os suportes mais abaixo era o que eu esperava que acontecesse porque é sempre bom ver o dólar a descer e a bitcoin inversamente a subir portanto vamos ver se isso acontece mas o facto de ter sido rejeitado 4 vezes aqui já é muito bom na minha opinião aqui no ouro finalmente temos o ouro a tentar fazer o breakout da cup and handle esta cup and handle fantástica que demorou 11 anos a construir e neste momento estamos aqui na handle e dentro de um downtrend channel o ouro está a tentar fazer portanto aqui fazer aqui o breakout deste canal descendente vamos ver se se consegue mas já está a juntar aqui muita coisa temos o topo do canal temos aqui os 50 a linha dos 50 períodos também já a vir por aí abaixo portanto neste momento o ouro está em price squeeze também entre os 100 períodos e os 50 vamos ver se consegue ou não reventar apesar do RSI está bastante positivo o RSI está a apontar para cima quase num grau quase numa inclinação de 45 graus portanto parece bastante bom com boas perspetivas fazer aqui um breakout se fizer aqui o breakout é muito possível que o ouro daqui para a frente comece a ficar bullish a sério visto que podemos ter um breakout da cup and handle portanto vamos ver como é que isto evolui o ouro é muito lento é um caracol comparado com o bitcoin portanto o pessoal está habituado aos mercados da bitcoin e vê oscilações brutais no ouro isto não acontece portanto demora imenso tempo vamos ver quanto tempo demoramos para sair aqui deste canal daqui para a frente agora o S&P está-me a surpreender novamente continuamos em subida eu achar que íamos fazer aqui uma correção ABC portanto A B e C afinal o B lixou-me e já temos o novo all-time high hoje hoje não hoje é sábado mas foi ontem temos o novo all-time high no S&P 500 portanto aqui tínhamos tido o anterior all-time high que foi basicamente aos 45 45.85 e aqui já tivemos um all-time high de 45 59.67 portanto na sexta-feira surpreendeu toda a gente e fez um novo all-time high que eu não estava à espera sinceramente porque com a hiperinflação do dólar que está a começar eu esperava que isto continuasse a descer mas pelos vistos eles devem estar a injetar dinheiro à maluca neste mercado para isto acontecer portanto vamos ver quando é que isto explode tudo algum dia a desplodir porque ele não pode continuar assim eternamente vamos ver o que é que acontece mas pronto neste momento está com um novo all-time high na vela semanal é bastante bullish sem dúvida o RSI nem sequer está a overbote portanto ainda tem mais espaço para subir e o MACD já está a inverter a linha azul já está aproximada da laranja portanto novamente indicação na semanal de que isto vai continuar vamos ver o que é que acontece aqui temos o outlook final da Bitcoin que eu queria só referir uma coisa que ainda não está representada neste gráfico eu hoje estive a ver não sei quantas pessoas aqui no vosso aqui no café das velhas é que segue o Alessio Rastani mas o Alessio Rastani hoje fez um vídeo bombástico em que diz que se enganou na contagem das Elliot Waves e parece que afinal não estamos na onda 5 atenção a onda 5 não é esta amarela é a onda 5 do long term que vem desde o início da Bitcoin desde 2010 que era suposto terminar agora acima dos 100 mil mas que ele diz que afinal enganou-se esteve a analisar melhor e parece que estamos na onda 3 portanto significa que vamos subir muito mais mas ele diz que cuidado porque a onda 4 que é a onda corretiva depois de chegar aos 120 ou aos 150 mais ou menos é o que ele prevê vamos ter uma correção valente e portanto antes de continuarmos para o meio milhão como toda a gente quer que a Bitcoin chegue a meio milhão antes disso ainda vamos ter uma onda 4 bastante grande de correção e portanto vamos ver onde é que isto vai dar ele diz que só para a semana é que vai apresentar os valores corretos no entanto o meu gráfico aqui continua válido porque esta onda amarela 1, 2, 3, 4, 5 mantém-se ele está a falar é da outra onda que vem desde 2010 e que era suposto terminar aqui também com um 5 mas que ele diz que afinal já tem um 5 nessa é um 3 e portanto vamos ver eu vou também analisar isto melhor e muito provavelmente daqui para a frente depois vou se houver alguma alteração a este gráfico eu vou informar como é óbvio mas continuamos válido no amarelo e no verde nesta contagem Heliot porque eu não tenho a contagem dele que vem desde 2010 eu tenho só a parte final que é esta parte amarela e a parte verde que corresponde à quinta onda desta onda toda que vem desde 2018 portanto neste momento continuamos a fazer a onda 3 eu mais uma vez é outro motivo pelo qual eu não acredito que esta correção vá durar muito mais tempo porque nós na onda 3 temos que acompanhar a onda e portanto já fizemos aqui uma boa correção eu acho que vai haver aqui inversão do preço e vamos continuar a subir para completar esta onda 3 vamos ver até onde provavelmente vamos até ao primeiro nível da cup and handle que é os 74 ou 75 mil dólares e pronto basicamente era isto que eu tinha hoje para vos dizer a não ser que haja aí alguma pergunta Buckle up Buckle up exatamente Buckle up 500k 500k tu deste um número fenomenal 500k eu dei o mesmo número que o Alessio Rastani que é um gajo super conceitado eu sei eu sei eu sei isso pá malta vai já começar a comprar bitcoin a pensar nesta não até se a parte dos 500k vamos com calma vamos com calma vamos com calma porque o Alessio Rastani disse no vídeo dele eu estive já a ver o vídeo duas vezes mas vou ver outra vez ainda para ter a contagem certa das eleitorias aqui no meu gráfico ele diz que esta correção 4 que muito provavelmente vai começar depois de atingirmos os 100k 120k ele ainda não tem valores certos para os targets ok ele falou em 120k 120k 140k à volta disso mas ainda vai analisar melhor ele diz que essa correção 4 poderá demorar bastante tempo muito tempo mesmo ou seja podemos estar a falar de uma onda 3 para 4 que vai durante metade de 2022 até ao final de 2023 ele disse mesmo pode mesmo acontecer dois anos e depois então fazer a última onda 5 fazer a última que poderia levar a bitcoin até ao meio milhão mas isso estamos a falar 2025 26 27 segundo a perspectiva dele segundo a perspectiva dele então não teria um segundo criptowinter ele diz que esta onda 4 com o tamanho que nós já estamos no mercado poderia até ser considerado um bear market se demorar para aí um ano e meio dois anos por exemplo já agora há aqui um comentário que eu até achei interessante eu também que não sou analista do que do Miguel Costa analisou a partir de 2010 e 2008 2009 esses não contam não não conto não é que se não era qual é que é a vossa referência 2011 a minha referência é este é o gráfico que tem mais histórico que tu podes ver na bitcoin é este que eu estou a usar aqui eu posso te mostrar onde é que ele começa não há mais isto começa em deixa-me só fazer aqui um zoom um bocadinho maior senão não consigo ver qual é a vela isto começa em julho de 2010 isto é o que existe mais antigo da bitcoin não há mais antigo do que isto isto é o index do trading view foi buscar toda a informação possível da bitcoin e só a informação desde julho de 2010 pois ok é até lá até lá é não faz sentido era era trocado em peer-to-peer ou exchanges muito underground não é que nem havia sequer exchanges não falam que existiam já umas exchanges eu não os conheço de facto mas já existiam umas exchanges mas era era tudo muito underground sem sem publicar feeds não havia um preço definido quer dizer uma podia não não havia eram 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 mercados eram mercados de price não é price discovery que se diz mas de pesquisa de preço mercados de exchange de compra e venda ou procura de preço descoberta de preço mas eram muito underground estamos a falar de sites com muito underground aliás as primeiras exchanges surgiram num contexto muito underground hoje é que já não hoje já podemos dizer que isto são produtos de massas mas mas até há uns anos atrás não era qualquer um que acedia a polioniex ou a bitfinex ou sei lá a primeira a primeira exchange séria que apareceu foi a mount gox e vindo que deu exato exato pá eu não tenho problemas nenhumzinho a dizer eu o gráfico eu sou um utilizador não pago sou um free user de trading view não pago subscrição e o gráfico BTC ou ST que eu mais sigo é da bitfinex eu sigo o feed da bitfinex e não não negociei na bitfinex mas é esse que me dá mais confiança e me transmite mais confiança eu em termos de análise como como tenho que fazer uma análise normalmente abrangente prefiro usar o index do trading view porque o index do trading view não só faz o update em real time a cada segundo está sempre a fazer o update não é como o BLX que antigamente se usava só fazia o update uma vez por dia o novo index da trading view faz o update em tempo real de segundo a segundo e contém todos os preços de todas as exchanges que fazem parte de todos os feeds de todos os feeds exatamente mas isso para isso você diz de subscrição não é? não podes usar podes usar eu posso pôr aqui por veres qual é por acaso acho que não porque não faz parte do não faz parte do coisa pago mas eu posso dizer qual é posso dizer qual é vens aqui ao crypto vens aqui ao crypto portanto pões BTCUSD não sei se estão a ver bem agora assim portanto faz o search pões BTCUSD escolhes aqui no filtro crypto e é esta linha aqui que tem o símbolo do trading view ah o index sim é este aqui pronto ou seja ele é alimentado de todos os feeds de todo lado ele vai buscar informação a todas as exchanges que fazem parte do trading view portanto que têm feed no trading view e faz um update em tempo real portanto é bastante interessante do ponto de vista de análise técnica porque assim tem informação de todos todas as exchanges em conjunto basicamente é um average estás a ver é um average que ele faz vê aí o gráfico da Bitstamp está aqui o Miguel que gosta a dizer que tem desde o início a Bitstamp não tem desde julho de 2010 acho eu mas vamos ver vamos ver eu antigamente usava a Bitstamp também ora não era nada isto que eu queria fazer desculpa lá agora já não consigo ok estou na Bitstamp não estou no index já tenho que ir aqui a Bitstamp já e agora pôr isto em alto e agora andar com isto para trás mas vou pôr na semana porque senão no dia não cabe a Bitstamp tem desde agosto de 2011 agosto de 2011 já a Bitstamp é assim o que está mais completo é realmente o da trading view é o index da trading view tem desde julho de 2010 não há mais completo do que esse porque eu lembro-me que há alguns tempos andei à procura e não havia a Bitstamp tem realmente bastante informação mas começa em 2011 praticamente um ano depois do outro do outro index ok está esclarecido deixa-me só pôr isto como estava tem que pôr isto no diário ok se não há mais perguntas há uma pergunta para mim ou nem por isso eu aqui no chat não estou a ver pedem-te análise de Solana vexane é pá posso ver o Itéreo o Itéreo eu estou a escondido o Itéreo o Itéreo maximalista e olha olha que eu a semana passada eu fiquei bueda de mirada com o António parece que saiu de um ovo que saiu da casca quando ele fez aquele tweet e eu ui o António o António o António está mas não é preciso ter casca quando postaste há o meme o meme que eu fiz o António podia ser eu podia ser o Nelson até o Paulo mas eu falei o António meu Deus mas estás a falar sim do meme do Ethereum com a tua frase ah foste tu que fizeste é isso o António o António não sabes o que é é engraçado o cara deve ter um tempo livre do Tinder então olha foi para o Photoshop é verdade quando arranja um tempo livre do Tinder o António por acaso eu já não me lembrava disso mas eu quando vi o meme fortei-me de rir estava muito engraçado e eu disse isso no Twitter até disse várias vezes aliás até fiz retweet acho eu a dizer que o meme estava muito engraçado e gostei mas eu também disse uma coisa que vocês ainda não fizeram que é aquele da cabecinha de fora essa também ficou essa também ficou esse aí também merece um meme também merece um meme se calhar foi por causa disso que baniram o canal agora vou banir o canal do Paulo somos cinco é queimar canal até nós não faltam Paulo Sur se este teu canal também for banido agora já sabes que é da cabecinha de fora é da cabecinha não, não foi não, não foi nós vendiram-nos o canal eu tenho praticamente apesar de nunca vamos saber o YouTube nunca vai divulgar mas eu tenho praticamente a certeza que foi alguém um dos haters que o ArtFort também tem a Aterators que juntou um exército de hatersinhos e vieram denunciar o canal como como tendo a divulgar uma coisa qualquer um perigoso sim, perigoso sim, mas isso normalmente quando é oh Nelson quando é essa situação eles depois da revisão veem que aquilo que foi reportado não corresponde à verdade e devolvem o canal sim, sim devolvem o canal é devolvem o canal mas eu acho que pode ter sido um bote pode ter sido um engano de um bote que anda à procura de coisas para banir e pode ter sido enganado de qualquer coisa pode ter sido nós nunca vamos saber ao detalhe a não ser que eles digam a não ser que eles digam mesmo atenção é este certo aqui tem que ser silenciado ou ou removido e aí nós vamos descobrir mas pronto quando eu há bocado expliquei quando eu há bocado expliquei quando entrei em live convosco quando eu expliquei do meu canal quando foi banido tu não estavas aqui mas eles nunca dizem eles ou devolvem o canal ou dizem que ficou mesmo banido para sempre mas não dão o motivo pelo qual isso foi feito por exemplo a mim devolveram o meu canal passado três dias mas nunca me disseram porque eu perguntei mas nunca me disseram porque é que foi banido deve ser política deve ser política lá dos advogados deles para não divulgar nada porque pode pôr o YouTube no sucesso e eles refugiam-se nos termos e condições pronto temos que aguardar temos que aguardar mais do que isso não podemos fazer nós já fizemos tudo o que tínhamos ao nosso dispor o resto é pá a gente depois devemos dizer se avançamos ou não avançamos para a guerra se decretamos e declaramos guerra ao YouTube mas isso neste momento ainda estamos na ação diplomática nesta fase ainda estamos na ação diplomática eles que se metam ao pau porque há sempre o risco de nós declararmos de guerra inclusive as movimentações dos nossos tanques e dos nossos batocitos e a força aérea estamos a posicionar-nos eles também têm que se defender pronto nesta fase eu acho que o mais eficaz o mais eficaz é fazer barulho no Twitter porque aquele user que é o Team YouTube são os gás do suporte se vocês fizerem bastante barulho com eles eu acho que eles têm eles têm um Zucca que responde lá as mensagens nós nem responde tem medo mano não responde não o Brazuca não o Brazuca não eu quando mandei eu quando fiz se tu for ao Team YouTube se for ao Team YouTube e for a tweets e respostas tu vejo que estão sempre a responder a cada minuto e a nós não respondem e tens lá um Brazuca a responder e que é tudo ilegal é tens que ver tens que ver o gajo a responder mano mas a nós não responde então temos que ver isso pá queremos jogar o ar de for que é normal mano está com ela entalada com ela entalada pronto o cabecinho de fora pá temos que avançar com os texos temos que avançar com os texos mesmo estacioná-los à fronteira do YouTube os nossos texos olha se calhar foi o cripto e começamos também a abastecer os nossos mísseis nucleares começamos a abastecer e a abrir os silos também é uma boa mensagem abrir os silos dos nossos mísseis nucleares mas pelo menos vocês não foram banidos a meio de um live isso é que é uma experiência engraçada porque eu quando fui banido eu estava a meio de um live e continuei a falar com o boneco eu só me apercebi que tinha sido bonito para ir 3 minutos depois estar a falar 3 minutos já para ninguém estar a ouvir mas pronto eles só depois queres ir a ETA queres mostrar um bocadinho os teus dots em Ethereum ah ok vamos ver o que é que eu tenho aqui porque eu não tenho atualizado os gráficos mas vamos ver ora Ethereum o que é que eu tenho para aqui vamos lá ver aqui eu acho que tinha já não sei se era no MRI se era no outro mas vamos ver onde é que está o Ethereum já não vou lá há tanto tempo já não me mandei aqui está ah está aqui o Ethereum para mim é assim eu normalmente não vou muito aos gráficos do Ethereum porque porque eu estou só à espera que ele chegue a 0.1 sim já disseste aqui Ethereum Ethereum aqui ok só tenho este estranho pensava que tinha aqui outro gráfico do Ethereum deixa-me ver no semanal temos um cup and handle logo assim que eu abro o gráfico vejo logo temos aqui um cup and handle e temos um breakout do cup and handle portanto ele está basicamente a fazer o que a Bitcoin está a fazer isto é bullish na minha opinião é bullish mas isto é atenção isto é o Ethereum versus o dólar portanto não estou a ver quanto a Bitcoin a ver se podes mostrar o versus BTC ah ok então se querem o BTC é outro que é este aqui BTC Ethereum BTC acho que é este pois era aqui que eu tinha os gráficos está muito parecido também deixa-me só ver como é que isto anda em termos de ah temos este glitch reparem que aqui também houve um glitch na Coinbase esta vela que estão aqui a ver isto também foi um glitch que houve na Coinbase por isso é que eu nunca posso pôr esta vela senão isto não se vê nada aqui no gráfico portanto isto é o all time high contra a Bitcoin de de 29 de janeiro de 2018 foi quando a Bitcoin começou a corrigir por aí fora e o Ethereum continuou a subir portanto neste momento estamos naqueles níveis que eu já tinha definido nos 38% Fibonacci que foi onde parou a subida reparem como o Fibonacci é e isto volto a dizer o gajo que teve ontem no meu stream o Fiboswani é fantástico o Fibonacci realmente é fantástico chegou aqui aos 38% que é basicamente o nível de resistência do último swing high que tinha havido e um bocadinho abaixo mas chegou aos 38% parou isto é isto é super interessante de ver aqui reparem como foi certinho eu tinha aqui as 38% há imenso tempo antes desta subida e o tipo chegou ali bateu e voltou para baixo isto basicamente está a fazer um Cup and Handle também só que na minha opinião aqui esta Handle já está um bocadinho estendida demais foi um bocadinho demais relativamente ao tamanho da Cup mas eu vou fazer aqui um zoom nisto só para vermos um bocadinho melhor se tiveres muito zoom vês a cara de Vitalik que tensão se eu fizer muito zoom ainda vejo o Vitalik assusto ora deixa cá ver temos aqui acho que a Cup and Handle começa aqui vem até aqui vem cá para baixo a este nível basicamente e já mas isto é uma mini Cup and Handle porque depois temos uma grande que ainda não vos mostrei e aqui temos o canal da Handle basicamente fez isto e isto só que esta Handle já está bastante estendida normalmente o que é que acontece normalmente o que acontece é isto este é o tamanho da subida muito provável que vai acontecer num breakout ok vamos até ao topo da Cup agarramos nisto e pomos aqui pronto portanto o próximo target vejam que bate precisamente com os 50% de Fibonacci o que é super engraçado esta Handle isto para ser uma Cup and Handle perfeita normalmente a Handle só pode vir até 50% da descida ou seja do tamanho total da Cup esse 50% é basicamente onde ele está agora portanto ele já foi muito mais abaixo no entanto não invalida a Cup and Handle é apenas uma das propriedades que podia estar melhor e não está pronto se isto realmente for validado como Cup and Handle com um breakout a partir deste nível aqui o nível é mais ou menos zero ponto aliás ponto zero sete seis é mais ou menos o topo da Cup se o Ethereum contra a Bitcoin continuar a subir e fizer aqui um breakout desta zona ou seja se validar com o breakout e continuar a subir esta Cup and Handle o próximo target será à volta dos ponto zero nove seis ok é esta a análise que eu faço no short term agora se vocês repararem isto pode ser considerado uma Cup and Handle dentro de outra Cup and Handle que é e ser esta Cup ser a Handle toda só que isso já é um bocado já é um bocado esticado já é um bocado estar abusado a sor eu podia fazer aqui outra Cup basicamente foi quase ao mesmo nível exatamente aqui até aqui sendo esta a Cup e sendo isto a Handle mas isso já é um bocado esticar aqui um bocado já estou a esticar um bocadinho acho que esta Cup já não corresponde bem às propriedades de uma Cup and Handle mas pronto mais no short term para quem está interessado neste momento litério contra a Bitcoin também está bullish custa-me dizer isto um bocadinho mas está portanto é possível que haja aqui um breakout desta Handle do que já foi um bocado mais abaixo do que devia ter ido mas pronto é possível que haja aqui um breakout só ver um breakout aqui deste canal descendente e ultrapassarmos a altura máxima da Cup que está mais ou menos nos 0 nos 0.076 o meu próximo target é à volta de 0.097 0.096 mais ou menos basicamente é isso isto é uma análise assim feita um bocadinho em cima do joelho porque eu não tinha olhado para o gráfico do Ethereum já há bastante tempo mas pronto saltou-me logo à vista esta possível Cup and Handle aqui e de facto o Ethereum está contra a Bitcoin nesta última semana tentado forte está a subir um bocadinho relativamente à Bitcoin aliás eu lembro dele estar mais ou menos 0.06 e agora está a 0.067 ou seja é efetivamente uma pequena subida relativamente à Bitcoin e até pode estar relacionada com a dominância se vocês repararem a dominância da Bitcoin aqui ah eu não estive a mostrar isto em full screen e aí pá ganda merda ah mas deu para ver mas deu para ver espero que tenham visto bem agora vê-se melhor acho eu vê-se melhor a Cup and Handle desculpem lá outra vez esqueci-me a pôr em full screen portanto basicamente o que podemos esperar daqui é um breakout de Handle deste canal descendente se acontecer chegarmos ao nível da Cup só para repetir um sumário aos 0.76 só houver um breakout dessa zona com continuação de upside o próximo target está mais ou menos aqui nesta zona dos 0.096 0.097 pronto basicamente isto é o short term contra a Bitcoin e esta subida do Ethereum que vocês estão a ver aqui já esteve bastante mais abaixo já foi aos 0.58 0.058 pode estar efetivamente relacionada com esta pequena correção aqui na dominância da Bitcoin se vocês repararem a Bitcoin já esteve nos 48% que é o topo desta vela vermelha mais ou menos ali e esta correção que fez até aos 45% novamente pode estar relacionada em grande parte com o Ethereum porque tem mais volume do que as outras moedas o facto do Ethereum ter-se valorizado um bocadinho relativamente à Bitcoin portanto o Ethereum aqui ia contribuir para um bocado da perda da dominância da Bitcoin basicamente muito fácil de ver logo devido a esta subida semanal que temos aqui no Ethereum portanto esta é a análise semanal nada assim do outro mundo foi só para dizer mais ou menos muito rapidamente a quem gosta do Ethereum que neste momento existe-se verificar este breakout e continua a subir eu agora acabei de ver a vela a subir um bocadinho portanto o Ethereum continua a valorizar um bocadinho relativamente à Bitcoin e se houver um breakout efetivamente aqui deste canal descendente eu fico mais bullish pronto basicamente é isso reparem que o próximo target vai ficar muito perto do valor que eu quero que é o 0.1 ou seja o 0.1 agora pronto basicamente ah tenho que fazer de uma autoestima e onde é que estamos estamos aqui eu vejo a Ethereum no dólar a posicionar-se a bons preços cotar-se a cotar na casa dos 5 se o mercado continuar ascendente como está cotar na casa dos 5 5 e tal eventualmente 6 não vejo a Ethereum a 2 dígitos há muita gente que aponta a Ethereum a 2 dígitos 10, 11, 12 eu este ano não vejo mas pode ser pode ser que aconteça aliás a minha expectativa é que com o acessamento da rede 2.0 definitivamente Ethereum não consiga aguentar estes preços eu acredito as pessoas acreditam no contrário eu não vejo isso assim sabido quando for aos 100 mil até ao fim do ano sabido quando for aos 100 mil até ao fim do ano eu acredito que o Ethereum possa dar um salto dos 4 mil para os 7 8 é como eu entre os 6 e os 8 a não ser que depois a Bitcoin corrija bastante e o Ethereum continua a subir e faça os tais 10 mil aí nessa altura ou contra a Bitcoin fazer o ponto 1 contra a Bitcoin fazer o ponto 1 mas já no próximo ano já não neste ano eu acho que vai valer mais que isso mas se a Bitcoin for aos 100 mil se a Bitcoin for aos 100 mil tu estás a deduzir que tu e o Nelson estão a deduzir não vocês estão pois vocês estão a deduzir que Ethereum vai só ganhar valor porque a Bitcoin subiu o valor em dólar correto? mas depois mas depois se a Bitcoin bate-se em capa com toda a certeza que a Ethereum vai passar o ATH dela em Bitcoin a seguir o all-time high de quê? já tem o ATH em Bitcoin em Bitcoin exatamente o ATH em Bitcoin estás a falar do ponto 14? já duvido que faça isso este ano duvido ah eu não duvido eu vou dizer quando é que o Ethereum não duvido porque agora porque agora tens não esqueças que agora tens coisas que não tinhas antes até agora tens birds eu vou dizer quando é que eu acredito que o Ethereum faça os 0.14 se a Bitcoin for aos 100 mil eu acredito que o Ethereum vai continuar vai continuar a subir sempre atrás da Bitcoin e é capaz de chegar novamente aos 0 aos 0.08 onde já esteve 0.081 mais ou menos o Ethereum só vai fazer 0.14 se a Bitcoin for aos 120 ou 150 e depois fizer uma grande correção até aos 70 mil outra vez é aí que o Ethereum é capaz de fazer os 0.14 então o que é que quando atingir o 100k o que é que tu achas que vai acontecer não vai haver dinheiro de Bitcoin distribuído por altcoins claro que vai se tu reparares o que tem acontecido sempre que a Bitcoin vai num ciclo até fazer o topo é o Ethereum normalmente vai atrás e vai sempre ali entre os 0 entre os 0.06 0.08 0.07 vai sempre nesta onda atrás da Bitcoin quando a Bitcoin faz o topo e entra em correção é quando o Bitcoin é quando o Ethereum dispara beneficia da queda da Bitcoin e então aí ultrapassa o 0.1 foi isso que aconteceu mas não precisa de ir aos 130 porque é assim se chegar aos 100k e o dinheiro e as Bitcoins começarem a distribuir por outras moedas ou que nós chamámos alt-season ela aí obviamente provavelmente vai bater o ATH que é depois obviamente que é sempre depois quando a Bitcoin parar o alt-season normalmente só acontece quando a Bitcoin já está em correção que foi o que aconteceu exatamente mas não tem que ser não tem que ser aos 130 se elas chegaram aos 100 e começarem a corrigir ou estabilizar as alt-coins não eu estava a mandar valores para o ar eu estava a dizer 100, 120, 130 quando fosse o topo ok ou seja o que é que aconteceu em 2017 a Bitcoin fez o topo no dia 17 de dezembro de 2017 e o Ethereum só fez o all-time high contra a Bitcoin a 29 de janeiro portanto quando a Bitcoin já vinha por aí em queda é aí que ele faz o ponto 14 e é isso que eu estou à espera que aconteça novamente agora é se a Bitcoin fizer um topo quando fizer a correção é que o Ethereum passa do ponto 1 é aí que ele beneficia do decréscimo do valor da Bitcoin para aumentar o rácio contra a própria Bitcoin porque normalmente quando a Bitcoin vai a subir o Ethereum eu não estou tão não estou tão não é só quando a Bitcoin está a cair que as alt-coins ganham dominação normalmente é quando ela estabiliza também é quando acontece a alt-season quando a Bitcoin anda de lado durante algum tempo atenção mas atenção que esse padrão esse padrão pode perfeitamente esse paradigma pode-se perfeitamente ser inviabilizado com a existência de DeFi e DeFi está distribuído por N protocolos neste momento num cenário de bear market bear market compulsivo que se cafeta todas as criptomoedas que estão no mercado ninguém falou em bear market falámos em correção correção é dos 70k aos 30 pronto porra mas por exemplo dos 120k aos 70k quantos milhões é que tem o DeFi neste momento está no recorde bateu o ATH está no recorde está acima dos 100bis dos 100bis está quanto? é assim DeFi já estava acima dos 100bis mas neste momento os principais protocolos superam os 100 e tal 100 milhões 100 milhões? 100 bilhões 100 bilhões DeFi tem um tabel de mais 100 bilhões 100 mil milhões 100 mil milhões Ah bom 100 mil milhões Eu não estava a perceber 100 mil milhões E está e está no ATH atingiu o ATH se não me engano ontem ontem sim Ok pronto ia mostrar aqui mas pronto quando assim estamos a falar de outra coisa Não, não, não ia estar hoje hoje nós temos hoje nós temos hoje nós temos instrumentos Price Discovery E estes instrumentos servem mesmo para calcular situações de correção nas criptomoedas nos ativos tradicionais E quando chamo tradicionais atenção não interpretem aqui ativos tradicionais criptomoedas tradicionais Bitcoin Ethereum Litecoin Moner Fácil João Santos Fácil Atenção já estamos já estamos já estamos a falar que estas moedas são tradicionais quando eu digo já estamos já estou porque hoje temos estes novos instrumentos que permitem ser permitem o refúgio dos investidores num cenário de correção desses ativos Isso já aconteceu agora durante esta fase de correção anterior a que assistimos Mete no DeFi Lama ó Paulo só por favor que ele agrega todo o DeFi do ecossistema cripto em que verificamos que houve aqui um impulso de DeFi um resgate em DeFi por isso eu não estou tão certo que concordo contigo quando dizes que Ethereum acompanha Bitcoin sim numa razão de velocidade completamente diferente de pressão também diferente mas acompanha mas não estou tanto contigo quando tu dizes assim se Bitcoin for dos 120 para os 70 é aqui que nesta altura Ethereum pode recuperar e atingir o ATH versus Bitcoin eu aí não estou tão certo disso não estou tão certo disso mas no teu entender o que é que acontecia o Ethereum também caía bastante o Ethereum também iria cair sim Ethereum vai se manter resiliente sempre até nunca ia passar o ponto 1 é isso que estás a dizer poderia não passar o ponto 1 Ethereum vai se manter resiliente na medida em que Ethereum como utilitário no ecossistema DeFi as pessoas vão precisar sempre de o procurar vão precisar de o ter para poderem falar com os restantes protocolos em DeFi vai-se manter-se sempre resiliente mas não mas não numa perspectiva de um versus o outro ATH versus Bitcoin isso aconteceu em 2017 pode não repetir-se agora num cenário mais claro a história nunca se repete exatamente da mesma forma é claro ou seja eu estou-te a dar outra perspectiva de como pode acontecer exatamente a minha perspectiva a minha perspectiva é termos uma bula até o próximo Alling mas vocês não concordam comigo como é que é como é que é é demasiado otimista nós vamos estar em mercado nós vamos estar em mercado positivo não é com as suas correções como tivemos estas 60 aos 30 e tal que foi isto o mercado continua positivo na mesma eu acho que só vamos ver um beer market depois do All ou do Mano depois do All um beer market é um mercado cerveja eu acho que não há eu acho que não há não há eu acho não eu acho eu acho eu acho que vai ser uma uma bula estendida muito estendida e vai apanhar vai apanhar o próximo Alling e depois vamos ter provavelmente um um beer um beer um beer um beer só sabia a marca tu também não me importava eu também não me importava eu continuo a acreditar que até ao fim do ano é possível os sem capa eu continuo a acreditar que podemos fazer os sem capa até ao fim do ano até ao final de dezembro mas eu não disse que ia ser o topo eu já acredito cada vez mais que o topo pode ser entre janeiro e março no primeiro quarter de 2022 portanto está difícil de ser um topo em tempo opá mas é assim mas toda a gente também muita gente discutiu para os 60 e tal quer dizer ela veio aos 30 quer dizer vocês acharam mas já estava toda a gente a falar toda a gente salvo seja a falar que já estávamos a entrar no beer vocês acham que isto foi um beer market claro que não de todo de todo pouco afetou o mercado o mercado digo um beer market um beer market quem é que disse aqui dezenas de vezes que não era beer market quem foi não estou a falar aqui não estou a falar o mercado geral o mercado geral 56% e diz é estamos a entrar no beer market nunca foi não era beer market mas vai era um beer period sim um beer period aceito um beer period é uma correção mano é uma correção sim é uma correção no máximo aceito sei lá um beer trap um beer trap era isso que eu ia dizer ok sou capaz de aceitar não era um beer trap era um beer trap e eu caí nela eu caí nesse beer que eu fiquei cheio de cerveja hoje é a primeira coisa é o beer trap e o all-in e os kills não é? é? e o all-in e os kills o mercado entrar entrar em em falência nos próximos nos próximos tempos quando digo nos próximos tempos falo um dois anos três e chegando aí e chegar aí já tens mais coisas para especular tens o Alvin Bitcoin tens o faltam merda e não te esqueças de uma coisa é e não te esqueças de uma coisa porque daqui a três anos vais estar ainda a especular sobre o smart contratizada portanto vamos ter muitas o Alfa o Alfa 7.0 teste exatamente do João não te esqueças da onda corretiva 4 o Alessio Rastani que ele diz que vamos que vai ser bastante longa portanto cuidado sim mas eu acredito que seja longa mas não agora não é só depois de fazermos a onda a continuação desta até ao fim e até aos 120 e depois é que vamos para uma onda 4 vamos ver o que é que isto dá eu vou analisar e pronto e para onde nos vai levar a onda a onda 5 a onda 4 eu creio a última a última ele diz a última ele diz que a última onda 5 poderá ser em 2026 25 26 27 meio milhão meio milhão no Bitcoin não mas a onda corretiva a onda corretiva onde é que pode ir para baixo ele ainda não analisou isso ele vai fazer isso amanhã e vai publicar depois vai chegar aí e vai dizer ah ah pessoal ela bateu-se em capa vai cair 40 mil dólares pessoal peraí peraí há uma coisa que nunca pode acontecer que a onda 4 nunca pode ir abaixo da onda 1 já eu sei portanto há aí um limite a onda corretiva aprendi essa merda já o ahm bem pessoal se vocês quiserem continuar aí a 4 eu posso me pirar é pá a conversa estava tão boa não sim é não estava por aí mas vá pá vai lá então é assim para os teus compromissos também ok pessoal então olha obrigado um grande abraço meu muito obrigado obrigado espero que isso obrigado por ter vindo substituir hoje o Daniel também mano conheci-nos agora sim sim o Daniel hoje não podia portanto é pá se tivesse alguma coisa pronto não podia mas hoje não tinha nada não importa nada substituir o Daniel na boa portanto e espero que vocês recuperem o canal assim possível e corra tudo bem e lhe esqueças do beer ok no próximo vídeo teu eu quero-te ver ouvir a dizer beer a beer a beer marca tá bom pessoal muito de semana com vocês um abraço um grande abraço um abraço tchau vou levar o Hugo à porta aaaaaaah happy good day 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 Legenda por Sônia Ruberti